Vamos lá, nove horas e mais trinta e dois minutos, câmera bom dia, a nossa janela da cidade, olha aí onde que nós estamos, ah sim, na avenida Francisco Mastropietro, olha lá, um oásis roçado, tem uma árvore ali cultivada, e aí o mato, e mais pra baixo tem outro, olha lá, são dois espaços ali que eu acredito que o pessoal, ali da, tem uma, tem empresas ali, né, eu acredito que esse pessoal esteja cuidando desse espaço aí, você vê, olha, eles mantêm roçadinho, bonitinho, né, aí muita gente pode dizer assim, então Fábio, mas se cada um fizer a sua parte, só se a gente não contratar mais a empresa, porque eu, eu pago imposto pra caramba, e tudo que eu compro tem imposto, você também, tudo que você compra tem imposto, se você tem um carro, você tem que pagar o IPVA também, tem que pagar a licença do carro, tem que pagar, se você tem casa, você tem que pagar IPTU, né, e todo ano, a gente paga um monte, imposto em tudo que a gente compra, tudo que a gente compra tem imposto, absolutamente tudo que a gente compra tem imposto, pô, se nós vamos ter que roçar também, aí para, né, aí para, né, pô, tanto do imposto que a gente pagar, mas a prefeitura tá endividada, eles que se virem, foram contratados pra isso, prefeito foi contratado pelo voto pra isso, vereadores foram contratados pelo voto pra isso, pra se virar, se vira, dá um jeito, agora só faltava, né, a gente paga imposto de tudo, e ainda tem que gastar pra roçar, foi bacana, o pessoal tá fazendo ali, tá cuidando da frente deles ali e tal, mas é uma injustiça com eles, pô, porque eles pagam imposto também, não sei se vocês estão me entendendo, não sei se estou me fazendo entender, pô, fizeram um negócio bacana, achei legal, tanto que estou mostrando pra vocês, agora é injusto com essas pessoas que, além do dinheiro que elas pagam imposto em tudo que elas compram, não, ainda tem que arcar com a, com a, com a roçagem ainda da frente deles, do canteiro, da parte deles, ah, para, né, velho, isso aí é responsabilidade da prefeitura, mineiro disse que o pessoal da Cedro ia voltar, tudo direitinho, e que essa semana ainda chega na Francisco Mastropietro, então tomara que eles mantenham tudo em ordem, tudo direitinho, né, as pessoas normalmente roçam, porque o trabalho, via de regra, não é muito bem feito, não, da empresa, então tem arvorezinhas pequenininhas, talvez eles ficam preocupados, vamos roçar nós aqui, que o povo vem com aquele, né, pequeno trambolhão e arranca tudo, então tem isso também, né, mas a fiscalização da equipe do mineiro vai ser, essa empresa, ou entra na linha ou você vai ver o BO que vai dar, ou entra na linha ou você vai ver o BO que vai dar, não vai ser como era antigamente, não faz de qualquer jeito, e aí ninguém fala nada, não, vai por mim, o Cedro vai aprender a trabalhar, ou vai aprender a trabalhar, não tem essa conversa não, né, nós vamos estar em cima aqui, sem dúvida nenhuma, agora, pô, bacana, parabéns pela iniciativa, mas é uma sacanagem com esse pessoal aí ter que arcar com essa roçagem, né, fala sério, né, falando do imposto que a gente paga, tudo tem imposto, gente, um pacote de bolacha que você compra, que normalmente custa aí 1,50, 1,60, que você paga 1,50, 1,60, 90, 92 centavos é imposto, tá, só, só pra, sem buscar toda a cascata disso, só dos mais visíveis, tá, então pelo amor de Deus, a gente paga imposto de tudo e caro, caríssimo, subiu o ICMS num monte de, de produtos que vão ficar mais caro ainda, presente do Dória pra nós de ano novo, então não é bem assim, não, parabéns ao pessoal que fez, mas não é justo com eles terem que fazer, o poder público tem que fazer isso aí, porque a gente paga pra caramba imposto, não sei se vocês me entenderam, espero que eu tenha me feito entender. Vamos lá, 9 horas e mais 36 minutos.